Faça esse treino 3 vezes por semana, e veja seu bumbum aumentar de 5 a 8 centímetros em 4 semanas. 5 novos exercícios para tonificar pernas e glúteos com apenas 8 minutos de treino por dia. Sem equipamentos e sem impacto, qualquer pessoa consegue fazer. Um treino de 8 minutos testado por nós para você ver bons resultados em 4 semanas. Faça esse treino em casa 3 vezes por semana, em dias alternados por 28 dias, depois volte aqui para comentar sobre seus resultados. Ok? Invista tempo em você e se esforce para ter um corpo mais bonito, mais forte e mais saudável. Porque você merece. Seja dona do seu tempo. Está pronta? Então vambora. A pair of jeans, a shirt or two. A pair of jeans, a CD-B-B-X. A pair of jeans, a shirt or two. A pair of jeans, a pair of jeans. Tchau 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 Fim do treino Parabéns por chegar até aqui E aí, cansou muito? Comenta aí abaixo como foi pra você Fique agora com um outro super treino Tchau